A justiça tarda, mas não falha. Você já deve ter ouvido essa frase. Então, se você é aposentado, pensionista, tem uma grande vitória que eu vou colocar aqui que vai afetar diretamente o seu bolso, a parte financeira, se você for aposentado, ou pensionista, ou conhece pessoas da sua família que são aposentadas. Então, acompanha aqui. E também, se você se aposentou entre 1999 e 2019, você vai gostar de uma grande surpresa que eu tenho nesse vídeo. Então, acompanha até o final. Eu vou explicar essa grande vitória, como que faz, como isso vai afetar você, qual é o dinheiro que tem para você. Então, vem acompanhando. E sim, gente, se inscreve nesse canal, porque está todo mundo se inscrevendo. Você está no maior canal de financeira do Brasil. Mas só se você gosta de estar bem informado e ganhar mais dinheiro através das informações desse canal. Eu me chamo João Adolfo de Souza. Sou especialista em finanças. Na agressão de ajudar os aposentados e os pensionistas a ter uma grande defesa aqui. Estou sendo considerado também, com muita felicidade, o melhor amigo dos aposentados e dos pensionistas do INSS. Então, vamos lá. Eu quero contar para vocês o que é que o INSS já perdeu na justiça. E você, aposentado e pensionista, pode ter valores aí a reaver e eu vou ensinar um passo a passo para você. Então, para você que gosta do nosso canal, já chega chegando. Já aperta o botão do like, gente. Bota o comentário aqui. Eu quero ver qual a cidade, qual a sua região que você vem acompanhando o nosso canal. Depois eu vou deixar o meu like para você, nas pessoas que comentar aqui nesse vídeo, a cidade e a região. E olha só, o INSS perdeu na justiça já o pedido dos prazos das revisões de benefícios. E eu vou explicar para você o que isso significa e qual o direito que dá para você ou pessoas da sua família nessa decisão que o INSS perdeu, gente. Vamos começar então. O Instituto, então, havia entrado na justiça para impedir que essa decisão aconteça, mas os beneficiários agora sim podem pedir e podem ganhar. Como isso funciona? A decisão do TNU, que é a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, favoreceu os aposentados e pensionistas do INSS, que não precisarão mais limitar o prazo de solicitação de revisão em 10 anos corridos após a concessão do benefício. Gente, o que isso significa e como que você vai trabalhar com isso? Presta bastante atenção aí. Eu vou terminar a matéria e depois eu vou passar um passo a passo para você. Os juizados entraram em consenso e rejeitaram a solicitação do INSS em restringir em até 10 anos corridos o ano da concessão e o limite máximo para que os beneficiários possam pedir a revisão dos seus benefícios. Gente, não é novidade para ninguém, né? Queria saber a sua opinião também. O INSS parece que está sempre contra o aposentado e o pensionista porque diz que nunca tem dinheiro, gente. Logo eu vou entrar na parte da surpresa se você aposentou aí de 1999 a 2019, então fica aí. Mas comenta aqui, gente, coloca no comentário se você concorda que o INSS só quer prejudicar o aposentado e o pensionista. Coloca aqui no comentário, escreve concordo se você concorda com o que eu estou dizendo e eu vou explicar para você. O pedido era do Instituto que a intitulada decadência fosse mantida a partir da data do primeiro pagamento do benefício mesmo se não houver o pedido da revisão, gente. Então, a decisão estipulada é que existe um limite de 10 anos para pedir a revisão. Mas se dentro desse período aí você teve uma solicitação de revisão do seu benefício e ela foi recusada, como o INSS perdeu, agora mudou e alterou o prazo dessas revisões e eu vou explicar agora de uma forma simples, prática e rápida para você como que ficou essa decisão que o INSS perdeu e depois eu vou entrar na surpresa de quem se aposentou de 1999 a 2019. A primeira parte é assim que o INSS perdeu. Para você entender, digamos que você se aposentou no ano de 2010. Em 2010 veio a concessão da sua aposentadoria e você fez um pedido de revisão em 2015. Cinco anos depois você resolveu que você está recebendo muito pouco, gente. Sobra pouco do seu benefício. Aliás, coloca no comentário aqui quem sobra pouco da aposentadoria, quem está insatisfeito com a aposentadoria, quem está indignado. Coloca assim, eu estou insatisfeito ou estou indignado com a minha aposentadoria. Pode comentar aqui. E olha só. Então, se você se aposentou em 2010 e cinco anos depois, você em 2015 fez um pedido de revisão porque você achava que o seu benefício não estava correto. Cinco anos depois, então 2015. O que essa regra que o INSS perdeu mudou então? Significa que em 2015 é aonde começa a contar o prazo de 10 anos, aonde você perdeu esse recurso. Então, traz praticamente mais cinco anos para você pedir de novo um recurso de revisão da sua aposentadoria e não mais quando você se aposentou. Então, essa data foi alterada para quando a pessoa perde o pedido de revisão. Então, alterou esse pedido de 10 anos, gente. Isso é maravilhoso porque altera o prazo das revisões de benefício. Porque o INSS não é novidade que quer prejudicar. Ele tentou entrar na justiça para impedir essa decisão, mas ele perdeu e está valendo, gente. Então, é isso que mudou na primeira decisão. Mas eu vou partir para a parte principal agora, para a surpresa de quem se aposentou de 1919, 1999, 1999 até 2019. O que é que são? Quais são os seus direitos? Então, acompanhe até o final. E gostaria de pedir para você que já comentou aqui no vídeo a sua opinião. Aperta o botão do like, gente. E compartilha com a sua família. Tem muitas pessoas que você gosta, pessoas conhecidas que não sabem dessa decisão, que podem ter valores a reaver. E, gente, a televisão não divulga isso. É só você aqui no maior canal de financeira do Brasil. Por isso que é tão importante você estar inscrito aqui. Porque várias vezes eu coloco conteúdos aqui no canal que poucas pessoas sabem. E também poucas pessoas têm esse conhecimento para ganhar mais dinheiro. Então, vamos lá. Vamos partir para a parte principal da live de hoje. De 1999 até 2019. Quais são os seus direitos? Qual é o valor que você pode reaver? Então, presta bastante atenção que eu vou explicar para você agora quais são os seus direitos. E é sobre o julgamento do STF, da revisão da vida toda, da aposentadoria, que também vai trazer agora valores para quem se aposentou de 1999 até 2019. Eu vou atualizar como está esse placar, gente. E como que vai ficar a sua aposentadoria disso, gente. Então, olha só. Porque o impacto para os cofres públicos é de 46 milhões, gente. E o que o INSS está alegando? Que ele não vai ter dinheiro para pagar os aposentados e os pensionistas. Mas como assim, gente? A revisão da vida toda. Então, para quem teve contribuições antes e você pagou, gente. Você pode ter pagado antes de 1994. Antes do plano real. Contribuições anteriores não estavam sendo contadas. Então, por que precisa ser decidido se você já pagou? É algo que eu quero, preciso da sua opinião, se você não concorda com isso. Se você já pagou, se é um direito seu, por que precisa ser julgado? Por que precisa ser analisado? Eles estão tirando os direitos do aposentado e do pensionista. Então, qual é o valor? Como que vai funcionar se você teve contribuições antes de 1994? Presta muita atenção. Por que? O INSS, então, estava considerando apenas os salários posteriores ou depois de 1994. Seu salário pode ter diminuído. Seu salário pode ter reduzido. Gente, comenta aqui se o seu salário reduziu. Comenta assim, o meu salário reduziu. Você vai ver que muitas pessoas, milhares de pessoas tiveram esse problema. Porque as contribuições não foram consideradas. As pessoas não são mais gato novo, como dizer. Todo mundo está notando que o INSS cada vez paga menos para o aposentado. O poder de compra do aposentado já está diminuindo. E essa decisão aí agora, que eu vou contar para vocês, vai trazer repercussão nacional. Porém, o INSS está alegando que não tem recursos necessários para pagar e ele já tem problemas financeiros. Problemas financeiros é o caramba. Problemas financeiros é o caramba por quê? Porque se você pagou, não tem nada de dizer que não tem dinheiro. Vai dar um jeito de pagar. Eu não sei se você concorda, mas escreve aqui se você concorda. Podem ser beneficiados, então, todos os aposentados, as aposentadorias que têm o início de 29 de 11 de 1999 até 12 de 11 de 2019. Quando foi aplicada essa regra de transição da lei 9.876, que descarta todas as contribuições aí da base de cálculo da aposentadoria, considerando apenas os 80 maiores salários feitas em diante de 1994 e os que tenham recebido o primeiro pagamento da aposentadoria nos últimos 10 anos, por exemplo, aqui no canal. Eu quero deixar muito claro para vocês, gente. Então, você que está assistindo esse vídeo, a decisão agora vai trazer aí prejuízo para os cofres públicos? Será mesmo? Mas onde é que está o dinheiro que o aposentado já pagou? Onde é que foi parar esse dinheiro? E aí é um prejuízo. Mas o dinheiro que você pagou, então, se você concorda, gente, além de colocar aqui no comentário, eu concordo, apertar o botão do like, gente, viraliza esse vídeo. O TBPC Luas já começa aí perdendo o seu direito da revisão da vida toda. Mas tem muitas pessoas, e pode ser que seja você, que tem aí vários tipos de aposentadoria no INSS. Comenta aí, coloca no comentário qual o tipo da sua aposentadoria. E eu vou explicar agora como que funciona a revisão da vida toda. E é claro, a gente não dá para esperar que a revisão da vida toda vai pagar você automaticamente. Já se fala, né? Revisão. E o INSS nunca vai pagar algo automático para a sua conta. Você vai ter que saber dos seus direitos para conseguir conquistar esse dinheiro, essa grana preta que está chegando à revisão da vida toda. Para começar também, nós temos que falar, todas as pessoas que tiveram contribuições, que tiveram carteira assinada antes de 1994, você pode ter direito. Mas como assim pode? Não é uma certeza? Se eu paguei contribuições antes de 1994, se eu posso receber os valores? Tem mais um quesito importante que eu vou explicar, mas presta atenção aqui. Também não são todas essas pessoas que têm essas contribuições antes de 1994, porque se as suas contribuições, ou seja, o seu salário anterior de 1994, eram salários mais baixos, salários menores, pode prejudicar você nessa revisão da vida toda. Por isso que é importante. Vai ter o direito também, quem tem contribuições maiores, o salário era maior na época anterior, em 1994, antes da regra nova da Previdência Social, que foi aplicada a partir de 1999, que eu vou explicar para você. Então, se você teve salários maiores, já é um bom grado para você ter acesso direito a essa grana preta. E ainda, para melhorar esse vídeo, você vai ter direito aos retroativos, que eu vou explicar também que são os atrasados do INSS. Mas vamos lá, vamos por partes para você entender melhor. Para que você tenha acesso direito na revisão da vida toda também, você tem que ter se aposentado ou recebido o seu benefício no máximo 10 anos. Então, se nós estamos em 2022, o início da sua aposentadoria tem que ser de 2012 em diante. Então, se você já tem antes o seu benefício, já começou a receber antes de 2012, você também não tem direito a receber valores da revisão da vida toda. Então, agora, se você começou a receber a sua aposentadoria ou a sua pensão também após 2012, você pode ter esse direito, sim. E como vai funcionar para você requerer esses valores e como que funcionam os atrasados? Exatamente como eu falei, se você tiver o direito de receber da revisão da vida toda, você pode receber os atrasados. Que valores são esses? Os últimos 5 anos que você vai calcular, ou seja, o seu advogado, alguém especialista em causas previdenciárias vai calcular você e você vai poder receber... Não! A CIDADE NO BRASIL